Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quase, tá tudo bem, né, amor? Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Galera, como eu pedi pra vocês, desde antes do casamento, que a gente queria, tá tirando essa palha aqui debaixo das bananeiras, né, amor? Isso. É, tirar a palha, tá tirando esses empolhos que tá aqui embaixo. Vamos dar uma jada pra outro lugar, né? Uhum. Pra aqui, aqui à frente de casa, à frente da estrada. Não fica esse negócio montuado aqui, né? E deixar bonitinha também a bananeira, né? É, vai tirar todinho, né? Ali embaixo, como vocês podem ver, tá cheio. É, cheio de palha seca. Não serve pra nada. Deixa eu precisar aqui, ó. Aí você vai pagar só. Tô tão duro, hein? Aí, tu ficou em cima, hein? Não, não sai, vou tirar a boca. Tem em cima da casa. Não vai. Tá com medo, amor? Tô. Cair em cima e sujar a minha roupa. Porque é deixar a noda muito feia. Essa aqui já pegou, não é? Por isso, eu tô usando essa. Foi. Esse outro também aqui, ó. Vocês vão ver a diferença que o nec fica daqui a pouco, não é? Deixa eu dar um giro aqui pro pessoal ver. Ó. O nec tá aí, como é que vai ficar. Daqui a mais ou menos uma meia horinha. Hoje foi quente, hein, amor? Foi. Quer dizer, ainda tá, né? Quente. É, todo dia. Aí aqui é melhor fazer a tarde. Se diz do que de manhã. É, a última vez que a gente fez foi de manhã, tu lembra? Foi. A gente quase sacalou, viu? Foi. A melhor hora é agora. Porque aqui tá tudo na sombra. Pega a sombra da casa. Tá tão frio que a paz tá soltando isso aqui, ó. É. Aí vou tá tirando todas. Muita gente pergunta o nome dessa ferramenta. Aqui o pessoal conhece como poicinha pra tirar saia de banana. Não sei. Na região dele, né? É. Se certo, não encontra. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí. Agora vamos pegar a faca pra tirar tudo de gato, né? Tu trouxe ela, não? Oi? Tu trouxe ela? Aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o 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